Tanta Alegria Perdida Tantos anos afinal Vividos inútilmente Surgiste na minha vida Para a tornares infernal Para me matares lentamente Surgiste na minha vida Para a tornares infernal Para me matares lentamente Meu coração enganou-se Ao sonhar com que eu vi Muito feliz e risou-me O sonho desmoronou-se E é triste a gente assistir A delocada de um sonho O sonho desmoronou-se E é triste a gente assistir A delocada de um sonho Vivo cantando e sofrendo Sem me poder libertar Desde viver infernal Eu não sei Não compreendo Como é possível gostar De quem nos faz tanto mal Eu não sei Não compreendo Como é possível gostar De quem nos faz tanto mal O sonho desmoronou-se